Essas imagens foram fundamentais para a polícia encontrar e prender o autor de um homicídio, o segurança de uma boate. As câmeras são de uma loja que fica no setor Garavelo, em Aparecida de Goiânia. As imagens mostram o jovem identificado como Fabrício Rodrigues, de 23 anos, cercado por quatro pessoas. Segundo a polícia, todos são seguranças de uma boate no setor Garavelo, onde o jovem estava horas antes de ser morto. O relógio marcava seis horas e dezessete minutos quando três desses homens deixaram o local. Apenas um dos seguranças permanece ao lado do jovem. Os dois conversam rapidamente. Um minuto depois, às seis horas e dezoito minutos, um carro chega. Fabrício se levanta e depois senta no chão. Nesse momento, o segurança conversa com alguém pelo celular. De repente, sem que o jovem tenha qualquer reação, o segurança saca uma arma e dispara, pelo menos 12 vezes. O jovem morreu na hora. Segundo a polícia, Fabrício estava dentro da boate. Ele chegou a passar algumas horas bebendo, conversando com algumas pessoas, mas se envolveu em uma discussão. Por isso, os seguranças se reuniram e tiraram Fabrício. Colocou ele para o lado de fora. Um dos seguranças, que é inclusive esse homem que aparece nas imagens atirando no jovem, já conhecia o Fabrício. O jovem já teria ameaçado tanto o segurança quanto a família dele. E teria sido esse o motivo dos disparos. O homem confessou tudo para a polícia no momento da prisão. Ele já vinha sendo ameaçado e coagido por essa vítima. A vítima já tinha efetuado golpes de estelionato em integrantes da família do autor. E o momento crucial, segundo o autor, que ele nos relata, que ele efetou de modo contundente os disparos, foi quando a vítima narrou para ele o seu próprio endereço. Então, a vítima já estava tentada, possivelmente, a produzir alguma situação em desfavor do autor. Na casa do autor, a polícia encontrou duas armas de fogo. No momento da sua prisão, foi encontrada na casa dele uma outra arma, sem ser a arma do crime, um revólver. As armas todas registradas. E foi feita a apreensão dessa arma também, até para checar possíveis envolvimentos em outras atividades de crime, que porventura viessem a ter acontecido com aquela outra arma. O segurança não tem passagens. Fabrício já foi preso por receptação e uso de drogas. Vai responder pelo crime de homicídio qualificado, uma vez que ele não deu chance de defesa à vítima. A vítima estava até caída ao solo, quando ele efetuou cerca de 12 a 14 disparos nessa vítima. E aí E aí E aí